Chegamos no momento em que as pessoas lutavam para controlar o fogo. A gente está aqui na rua J2, no Papilom Park, em Aparecida de Goiânia. Esse veículo vinha conduzido aqui pelo motorista, estava com a família. E aí ele percebeu que na parte do capu começaram ali a sair algumas chamas. Ele rodou mais ou menos um quilômetro, vindo ali do viaduto para cá. E aí quando eles perceberam que as chamas estavam crescendo, a família desceu do carro. E aí todo o pessoal aqui que foi passando, foi parando para ajudar a tentar controlar as chamas. Muita gente foi fornecendo aí o extintor de incêndio, aqui a gente até vê alguns aqui de estabelecimentos próximos, extintor de incêndio de carro, de pessoas que passaram por aqui. E aí o pessoal conseguiu fazer o controle das chamas, justamente quando o pessoal do corpo de bombeiro chegou e também jogou a água por cima. O feirante, que nem conhecia o pessoal do carro, se empenhou em apagar as chamas. O herói do dia. Ao já presenciar um outro incêndio, um outro automóvel em um posto de gasolina BR-153, já tinha mais conhecimento de que tinha que ser aberto o capu do veículo, retirar o polo da bateria. Eu tomei ciência lá com o cilindro e conseguimos dominar a chama ali.